E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é Rodrigo Vaz falando. Hoje um videozinho rápido, um video de cara limpa, sem edição, o que eu falar aqui está falado e é o que vai estar valendo. Video hoje para botar para fora, desabafar um pouco sobre tudo que tem acontecido, essa insatisfação, indignação com tudo que tem acontecido com as nossas encomendas, com as nossas importações. Então, tenho certeza que você que importa também está tendo algum tipo de problema com entrega, com atraso, então esse video acho que vai ser bem produtivo para você. Vamos lá então conferir. Bom galera, como eu disse na introdução, você deve ter algum produto, você que está acostumado a importar, importa sempre, compra muita coisa fora. Você deve ter algum produto nessa mesma situação, que eu tenho vários e que você vai se identificar. O produto chegou no Brasil, foi liberado sem tributação e agora retorna para ser reavaliado novamente pela Receita Federal. Depois de 40, 50, 60, 100 dias, tem casos aí com mais de 100 dias, o produto volta para ser avaliado após ter sido liberado. Entendo uma coisa, eu não sou advogado, eu fiz o curso de faculdade de Direito até o sexto período, cheguei a estagiar, mas eu tinha lá meus 20 anos, 18 anos. Então, não convivo diariamente com isso, mas eu sei, entendo um pouco, eu sei o que eu estou falando aqui. Esse tipo de situação é uma falta de respeito total, uma falta de consideração monstruosa e isso causa realmente nas pessoas um dano, um dano psicológico e que esse dano tem que ser reparado por alguém. Eu não sei se a culpa é dos Correios, não sei se a culpa é da Receita Federal, eu não sei se a culpa é da administração pública, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Eu digo que todos os dias eu vejo pelos grupos aqui do WhatsApp, pelo Facebook, as pessoas indignadas, revoltadas, pessoas que compraram programadamente o seu produto para dar de presente para alguém, ou que seja para revender, o cara que compra para revender, ele está colocando o dinheiro dele ali, esperando o retorno em determinado tempo, em determinado período. E isso não acontece. Você que está importando, leva uma média de dois, três meses para chegar o seu produto e você poder dar a destinação a ele, seja para revenda, seja para presentear ou para uso próprio. Mas tem casos aí, como eu tenho vários produtos nessa mesma situação, que desde novembro, vai fazer cinco meses, não chegaram ainda, e estão retornando para ser reavaliados novamente pela Receita Federal e que tinham liberado sem tributação a mais de 90, 100 dias liberados, retornando. Então, uma vez que a Receita Federal entrou com atualização no seu rastreio, dizendo que o produto foi liberado sem tributação e que a entrega vai ocorrer em 40 dias úteis, em até 40 dias úteis, isso cria uma expectativa na sua cabeça, que você já está ali preocupado, ansioso, nervoso, isso cria uma expectativa. E aí dá esses 40 dias úteis, você não recebe o produto, você liga nos correios para reclamar, eles te pedem mais um prazo que não serve de absolutamente nada, porque nada acontece, nada muda, e você continua esperando, e aí quando acontece da sua encomenda ser extraviada, ser roubada, ser furtada, isso também acontece, isso gera um outro dano, que é um dano material, que alguém tem que reparar também, mas fora o dano psicológico que está causando na pessoa. E aí o produto volta para ser reavaliado, de novo, pela Receita Federal. Então, aquela atualização lá de 50, de 60 dias atrás, joga no lixo, é isso, passa por cima, mas beleza, vamos começar de novo aqui. Isso não existe, isso é uma palhaçada, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Você que está com crianças aí assistindo junto, eu peço até desculpas, às vezes o palavrado que eu uso ou que eu vou usar, mas tapa até o ouvido deles agora. Isso é de uma escrotidão gigantesca, absurda, absurda. Quem é que disse que o prazo para a entrega após a liberação é de 40 dias úteis? Quem definiu isso? Onde é que está escrito isso? Isso já é um absurdo, cara, 40 dias úteis é uma eternidade para o produto sair da Receita Federal em Curitiba e chegar na sua casa, em qualquer lugar do país. 40 dias úteis é um absurdo, isso não existe, isso não existe. E aí os caras colocam esse prazo, a gente tem que engolir isso a seco, aceitar isso, porque é uma, como é que eu vou dizer, é um monopólio, é um monopólio que os caras têm, os Correios, só pode entrar através deles e a gente fica na mão deles e nada acontece, nada acontece. Então isso é um absurdo, falta de respeito total, total. Dano moral, dano material, no caso de extravio e perda, você pode entrar na justiça, você vai procurar a defensoria pública da sua cidade, do seu bairro, do seu local, vai procurar a defensoria pública no fórum e vai dar uma entrada com o processo de reparação de danos morais no Juizado Especial Federal, tem que ser federal por conta da Receita Federal. Ou então, chamando até juntos os Correios, você pode colocar os dois como réus, Correios e Receita Federal. Eles é que briguem entre si para resolver quem é que vai ter que reparar o seu dano, mas que existe um dolo sendo criado ali, existe. E esse dolo tem que ser reparado. Então se você é advogado, convive com esse mundo, tem alguma parceria, algum contato com alguém da defensoria pública, ou que você seja um advogado que atenda direito de consumidor, faz contato comigo, cara. Todos os meus contatos vão estar aí embaixo na descrição. Todas as minhas redes sociais, e-mail, Facebook, grupo do WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter. Faz contato comigo, vamos trocar uma ideia. A minha intenção é criar uma petição padrão para que todos possam utilizar, onde o cara só preenche com o nome dele, os dados dele, qualificação dele, tire xerxes dos documentos que ele tenha, pegue número de protocolo, anexe tudo ali, e ele mesmo dê entrada. A própria pessoa leva isso impresso, preenche, imprime, e leva até o fórum mais próximo ali da sua residência, e dê entrada, já saia dali com uma data de audiência, de conciliação marcada, onde os Correios e a Receita Federal vão ter que enviar um representante para poder te responder o que está acontecendo. E aí, no caso não haja um acordo nessa primeira audiência, é marcada uma audiência de instrução, onde o juiz vai determinar o tamanho desse dolo, desse prejuízo causado a você, seja ele psicológico ou material. Então, conto com a ajuda de vocês, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, se você pode contribuir de alguma forma, faz contato comigo, vamos montar isso aí e disponibilizar para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso, tá bom? Esse foi o meu desabafo de hoje, esse absurdo, essa escrotidão absurda que estão fazendo com a gente, com as nossas encomendas, com as nossas importações. Greve da Receita Federal, que não existiu, não existe, ninguém sabe, ninguém viu, cadê a manifestação, cadê eles pedindo pelos direitos deles, eu não vi isso em lugar nenhum. A greve dos Correios, tem, 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 a justificativa deles, tem, mas foi um dia só. Mas e aí, cadê os funcionários? Eles estão sem funcionários para trabalhar, eles estão sem contingente, sem concurso público, eles não, assim, os Correios estão totalmente sucateados, não tem frota para entregar, a frota é terceirizada, não tem funcionário, as encomendas estão acumuladas, então a culpa não é de quem trabalha no Correio, a culpa é da administração dos Correios. A administração é essa que é nomeada pelos políticos lixo, pelos políticos corruptos do nosso país. Eles é que nomeiam e constituem os presidentes, os responsáveis pelos Correios. Então não tem como dar certo uma coisa dessa. Então os Correios estão sucateados, a Receita Federal, essa greve de fachada, com o salário astronômico que eles recebem, montam essa greve que ninguém sabe onde começou, nem onde terminou, nem se terminou, para contestar o quê? O salário que eles ganham é melhor do que 99% dos brasileiros ganham. Então estão reclamando de quê? Reclamando de quê? Então é isso, galera, se você apoia a causa, faz contato comigo, vamos tentar montar esse documento e disponibilizar para todo mundo, beleza? Tamo junto, galera, um abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!